O objetivo desse trabalho é relacionar a engenharia e os direitos humanos. Meu nome é Roberto Flávio, qualquer contato é robertoflaviomor.gmail.com Para falar de direitos humanos, temos que falar da ONU e a mobilização da humanidade para que os direitos humanos sejam diariamente construídos e mantidos. Direitos humanos iguais na diferença e a engenharia. O direito humano é uma necessidade que deve ser atendida, uma necessidade de todos. A cada necessidade surge a engenharia, construindo organizações e sistemas para atender a essa necessidade. Precisamos de sistemas que possam atender a necessidade chamada direito humano. Isso depende do ser humano, depende de mim, depende de você. Fundamentos dos direitos humanos. Direitos humanos é e sempre foi o foco principal da humanidade em toda a sua história. O ser humano é o mais sensível, inteligente e potencial capacitado, produto da criação. Há uma relação direta entre o ser humano e o criador. Por isso, tem um direito natural, que é tudo aquilo que é necessário para a sua realização. Direito à vida, direito ao trabalho, à liberdade e às condições dignas de sua existência. Direitos humanos. Vamos falar agora do produto da criação. Gerado pela criação, todo ser humano é sagrado. Por isso, seus direitos são naturais, não dependendo da justiça humana. Na base dos direitos humanos, temos a dignidade. Os direitos humanos têm em sua essência o direito divino. Continuamos a falar dos direitos humanos e a relação direta com o direito divino. Quando existe a separação do direito divino, o direito humano se torna frágil. Direitos humanos frágeis passam a ser manipulados pelas ambições humanas voltadas para o utilitarismo e perde toda a força moral. Direitos humanos fortes mobilizam a valorização dos deveres. E vamos falar de alguns direitos que a humanidade tem. Direito à existência e a uma vida digna. Direito à prática de valores nobres e à cultura. Direito à oportunidade ao trabalho, para contribuir com o desenvolvimento e a sustentabilidade. Direito à reunião e à comunicação. Direito à liberdade para promover sua realização. E direito às condições básicas para viver com qualidade. E, por fim, direito a praticar a livre política com o voto. E aí surge a declaração dos direitos humanos. Com suas particularidades. Eles falam que o ser humano nasce livres e iguais em dignidade. Isso nós temos que buscar sistemas para segurar essa realidade. Nascem com razão e consciência e devem ser fraternos. A declaração dos direitos humanos diz que não há distinção de qualquer espécie. E diz também que tem direito à vida, segurança e liberdade. A declaração afirma nada de escravidão, castigo ou tortura. E afirma também, iguais perante a lei, proteção e privacidade. E, por fim, ela exige condições básicas para segurar a si e a sua família, saúde e bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviço social. Essa é a declaração dos direitos humanos e o que ela aponta para a humanidade. E terminamos falando dos direitos humanos e a educação. O grande propulsor dos direitos humanos é a educação para a vida. A educação para a vida é voltada para o cumprimento dos deveres sociais relacionados com a cidadania. A prática dos direitos humanos dependem de uma educação voltada para a engenharia do bem comum, que é o reino da criação. E aqui terminamos essa apresentação, que tem apenas o objetivo de despertar cada um para a necessidade de construir sistemas que assegurem os direitos humanos.